De Autoria de Jesus Belmiro e João Mulato, Amor Sem Limite. Mulher com a sua ausência, eu não posso viver bem. As mulheres que conheço, não tem o que você tem. Até parece feitiço, que não sei de onde vem. Só recebo indiferença, e desprezo com destem. Não sei o que vou fazer, se eu a encontrar, com outro alguém. Quero saber o motivo, que você fugiu de mim. Por que tanta ingratidão, e pra que ser tão ruim? Acho que sente prazer, de me ver sofrendo assim. Nasci pra fazer o bem, e o grande amor que vim. Seu desprezo de maldade, sei que um dia vai ter um fim. Ei, modão!